O Ministério da Saúde recomenda a aplicação de mais um reforço da vacina contra a Covid-19 em idosos acima de 80 anos. O repórter Glauco de Queiroz traz as informações ao vivo pra gente. Oi Glauco, bom dia. Olá Luciana, bom dia pra você e bom dia a todos que nos acompanham nessa aplicação, essa dose da vacina contra a Covid-19 em idosos com mais de 60 anos deve ser feita 4 meses após a primeira dose de reforço. O Ministério da Saúde orientou que a vacina da Pfizer deve ser utilizada preferencialmente e que existem doses suficientes para atender todo esse grupo, mas liberou também doses da Janssen e da AstraZeneca. No total, Luciana, o Brasil já aplicou mais de 390 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. E é importante lembrar também, né Luciana, que começa aí no dia 4 de abril a campanha de vacinação contra a gripe influenza. A meta do governo é imunizar 76 milhões de pessoas de grupos prioritários até o dia 3 de junho. Na primeira etapa, né, devem ir aos postos idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores de saúde. E na segunda etapa, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades e com deficiências e outros. É com você, Luciana. Obrigada, Glauco.